É, pessoal, parece que eu tava certo quando eu disse que o nome do animalzinho que invadiu a casa do Biel ontem era Saruê, né? E também teve uma mulher aí que, quando eu disse que o Saruê não era um animal muito bonito de se ver, ela veio aqui dizer, ah, mas é um animal que come escorpiões, cobras, vá se informar, desinformado. Aí eu falei assim, é, é um animal que come muita galinha e bebe o sangue. Aí ela foi e apagou os comentários, né? Mas é isso aí, pessoal, fiquem aí com a resenha dos dois. Bom dia, minha família, vencemos o Saruê, dormimos em paz, estamos salvos. Tá com filtro, hein? A partir de agora só com filtro, só porque ela tá grávida. Ih, meu cabelo. Poxa, amor. A gente tava rindo de ontem, né? Olha que paixaria, viu? Ó, se eu puder perder esses caras aqui pra me salvar. Ai, meu pai. Bom dia, gente, acordei. Tava aqui falando pra Gabriel, né? Ontem me senti a Olivia Palito, né? Os Popeye, meu Deus. Ah, um Saruê, cara. Ué, tava cheio de filhote na barriga ainda. Sim, mais um motivo ainda. Ia fazer que mal. Era uma mulher, preenha. Estava... Eu tava debilitada. Não tava preenha, já tinha nascido. Só que ela carrega na bolsinha, tá ligado? Cheio de filhote? Ah, não tava... Não, já tinha nascido. Menina, essa é nova pra mim. Você não viu o rabinho dele, no story? Meu Deus, não sabia dessa. Pra mim, ela tava preenha. Não, gente, já era os filhotes ali debaixo da barriga. Já tinha que ficar carregando o filhote em pico. Passada, mas gente, que confusão ontem. Eu tô ouvindo, eu tô dormindo. Eu tava deitado. Um apacharinho, um baque-baque, um bate pra lá, bate pra cá. Falei, que porra é essa? Achei, achei, achei. Aí o outro falou, amor, olha nos stories. Ah, menino, olha te falado. O que você pensou que fosse? Eu falei, o que tem nessas stories? Só que não tinha carregado, né? Eu falei, tem nada aqui. Já foi com raiva. Tava ficando ansiosa. E eu, o que é isso aqui? Tem nada. Na hora que eu coiso, me saruei. Falei, meu Deus. Aí eu falei, fechou a porta pra não vir pra sala. Já pensou, se nem... Imagina a confusão pra tirar da casa inteira. Não, imagina se o Macaulhos e o Vanilla vê. Sorte que os cachorros e o gato nada. Os cachorros, então, tem um cachorro. Olha lá, amor, aquele vídeo lá.